Música Então para começar a palha eu vou colocar leite condensado Leite em pó Creme de leite Música Manteiga Pode ser também margarina, tá? Agora vou ligar no fogo e deixar no fogo baixo, tá? Olha Fogo baixo Vou mexer aqui, a hora que for o ponto eu volto com vocês Olha, esse é o ponto aqui, ó Do brigadeiro que a gente está fazendo aqui, tá vendo? Olha Você passa aqui, ó Colher, uma espátula, tá vendo? Esse é o ponto Agora eu vou desligar o fogo Vou acrescentar o biscoito negresco, tá? Mas você pode também estar utilizando o óleo, tá bom? Olha, eu cortei assim, tá vendo? Em pedaços grotescos junto com o recheio, tá? Agora vou estraizando aqui E vou misturar Olha, agora eu vou colocar aqui nesse refratário Pode ser também numa fuçadeira, não há problema Daí você vai colocar isso, filme Ou também pode ser papel manteiga, tá? Pra ser mais fácil na hora de desenformar depois Agora eu vou colocar aqui Terminei aqui Agora vou levar à geladeira por mais ou menos duas horas Olha, tirei a palha italiana da geladeira Depois de duas horas Antes de eu tirar da forma Eu polvilhei leite em pó em cima E depois eu coloquei aqui nessa tábua, tá? Só corrigindo Quando, no início da receita Eu falei isso, filme, né? Gente, eu tenho uma mania de falar isso, filme e receita Não é isso, filme É plástico filme, né? Que a gente usa pra culinária E agora Vou fazer os quadradinhos Você vai fazer do tamanho que você quiser Tá bom? Vou cortar aqui no meio primeiro Hum, olha Deu pra ouvir? Hum, vai ter uma crocância Isso aqui que só Cortei ao meio Corto ao meio aqui também Aqui também Bom, e agora vou cortar na horizontal Terminei de cortar os quadrados aqui E agora vou empanar Eu vou passar um pouco no leite em pó E um pouco no açúcar de confeiteiro Se você não quiser passar Nem no açúcar de confeiteiro E nem no leite em pó Você pode também passar no açúcar refinado, tá? Não tem problema algum Por aqui Vou pegar aqui o quadradinho Olha, ele tá bem tremosa mesmo, ó Vou passar aqui no açúcar refinado Pra vocês verem, olha Tá vendo? Ó Põe aqui Vou passar também uma Olha que delícia, gente Olha que delícia Olha que delícia Passar no leite em pó Olha Que delícia Agora vou terminar aqui Terminei aqui Olha que belezura Agora chegou aquela hora boa A de provar Provar Hum Ficou bem cremosa, gente Ó Não dá nem pra quebrar aqui Deixa eu morder um pedaço Pera aí Hum Olha isso Queridos Tá divina Tá cremosa Não tá aquele doce Bem doce mesmo Por causa do creme de leite Ó E eu vou ficando por aqui Com essa gostosura Deixe seu like Que ajuda bastante Compartilhe com família E amigos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau